Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel e a gente está aqui no nosso quadro Desenhando para trazer para vocês novas técnicas de desenho. No programa de hoje a gente vai ensinar vocês a desenhar um pato. Anote o nosso e-mail desenhando arroba novotempo.com. Nesse e-mail você pode estar enviando para a gente sugestões para os próximos programas e também o seu desenho para a gente estar mostrando aqui no nosso quadro. Também você pode desenhar e postar nas redes sociais e marcar tanto o Instagram da Tia Cecel como o Facebook. Agora vem comigo que eu vou ensinar vocês a desenhar. Bom pessoal, vamos aprender agora a desenhar o nosso pato. Aqui a gente vai fazer o círculo da cabeça, vamos puxar aqui o pescoço, certo? Depois que a gente pôs aqui para frente, o que que a gente vai fazer? Esse desenho aqui ó, uma curva e um risco para cá. Aí depois disso ó, vamos jogar aqui um, dois, três. É o rabo. A asa. Um, dois, três. Um, dois, três. A pata. Um, dois, três. E aqui de novo. Um, dois, três. Jogou aqui a cabeça, vamos colocar aqui agora, o bico. Ó, piscou para cá. O bico do pato é assim. Assim, assim. E aqui para baixo. Certo? Buchecha. Aqui e aqui. Aí agora a gente vai arredondando aqui ó, arredondando, arredondo aqui. Só para servir como guia essa, essa, essa forma aqui, mas a gente vai quebrando. Pode colocar aqui, pode colocar aqui. Agora a gente vai passar a caneta. A gente pôr mais para cima aqui, para ele tá rindo um pouquinho. E agora a gente vai passar a caneta ó. Vamos começar por aqui. assim. Assim. Certo? A pata. Três. Dois, três. Aqui. Aqui. Uma curva. A asa. E assim. Pronto. Agora assim. E aqui ó. Maravilha. Agora a gente vai apagar. Todo rascunho que a gente fez ó, bem devagar, para não correr o risco de amassar, nem de rasgar. Ó. Com uma borracha macia. A gente vai fazendo devagarzinho. Assim. Você pode tirar uma foto aí na sua casa do seu desenho e mandar para a gente no nosso e-mail. E também postar na rede social, no Facebook ou no Instagram. E marcar a nossa página da Tia CC. É o que a gente vai estar visualizando lá. E aqui ó. Tá pronto o nosso pato. A gente se vê no próximo programa. Tchau. E aí? Estão curtindo o programa? Assistindo os quadros? Gostaram do nosso artesanato de hoje? Legal, não é? E agora é a hora do nosso desenho com o título Escolhendo o que Assistir. Escolhendo o que Assistir. Naquela tarde ensolarada, Cidinha estava mal-humorada. Sem motivo algum, começou uma discussão com a sua mãe, teimando e teimando que queria assistir a um filme que iria passar naquela noite. Cidinha, eu já te disse, minha filha. Eu não quero que você assista esse filme que vai passar na televisão hoje à noite. Mãe, mas não tem nada de mais. Filha, eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor para você. Mas mãe, eu queria tanto. Deixa, por favor, mãe. Deixa, por favor. Não, minha filha. Você nunca deixa eu fazer nada. Cidinha, onde você vai? Viu como não deixa? Só estou indo brincar, mãe. No caminho, ela encontrou Zé Giló, que para o seu bem, lhe deu conselhos valiosos. Oi, Cidinha. Oi, Zé Giló. Hum, estou vendo que esse lago aqui não está para peixe mesmo, hein, Cidinha? É, o mar não está para peixe. É que na roça não tem mar, né, Cidinha? E daí a gente faz até uma adaptaçãozinha, né? Sempre com uma piadinha sem graça, né, Zé Giló? O que aconteceu, Cidinha? Minha mãe não me deixa assistir o filme que vai passar hoje à noite na televisão e eu estou muito chateada. Ah, mas você queria assistir aquele filme medonho? Qual é o problema? É só um filme? Eu sei que não é verdade mesmo. Ah, posso contar uma história que aconteceu comigo e com o Tião Amobrinha quando a gente era bem pequenininho? Eu e o Tião, a gente não via muito televisão, sabe? Porque na roça a gente ficava maior parte do tempo livre no ar assim, correndo no campo, né? E jogava bola, empinava pipa, andava a cavalo, subia nas árvores o dia todo assim, né? Mas um dia... Zé Giló? Cê não acredita que eu descobri? Fala Tião, fala logo! Hoje à noite vai passar aquele filme de terror da cabra sem cabeça na televisão! Nossa, a gente tem que dar um jeito de assistir! A gente tem que assistir! Eu já tenho tudo planejado! É, o Tião Amobrinha tinha combinado com eu pra dormir na casa dele! Mas enquanto todo mundo ia estar dormindo assim, a gente ia até bem de quietinho assim, e lá na sala assistia o filme, tão esperado pela gente! Mas então, ó... Deu tudo certinho! Deu tudo que a gente planejou! Deu tudo certinho! Mas, uma coisinha tava errada mesmo... Tião, esse filme dá medo mesmo, hein... Verdade! Tião, Tião! Pode fazer esse barulho rapaz! Assim você vai acordar seus pais, hein... E você nem tá me assustando mesmo... Mas não foi você? Socorro! Ai, 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 o que que foi? O que aconteceu? Ai, o que aconteceu com vocês? O que foi? A cabra sem cabeça tá aqui! O que? É verdade! Então, é seguinte, quando o pai do tio abriu a porta lá, lá tava a cabra lá, olha, era só uma cabra de estimação de Tião, era a Fiorentina, mas quase morrendo de susto, o Tião até fez xixi nas calças, e eu fiquei morrendo de vergonha de ter acordado os pais do Tião, mas, sem contar que o filme também não acrescentou em nada minha vida não, sabe Cidinha? Ai, Sérgio e Ló, primeiro de tudo, só essa história já foi suficiente pra melhorar meu ânimo, só de imaginar vocês dois, ai, eu choro de rir, mas você sabe que você tem razão, esse filme que eu queria ver também não iria acrescentar em nada. Sério mesmo, te ajudou Cidinha? Lógico, e ajudou muito, não vou ficar enchendo minha cabeça de porcaria não. É, só não conte pro Tião que eu contei essa história pra você, viu? Se não, ele vai pegar no meu pé. Pode deixar, tchau, Sérgio e Ló, tchau! O que você achou dessa história, escolhendo o que assistir? Você faz isso? Escolhe sempre o que assistir, assim, no dedinho? Ah, sabe por quê? Nós sempre estamos vendo coisas, assistindo coisas, ou pela televisão, ou pela internet. E aí, o que você tem olhado, o que você tem assistido? Os pequenos, logicamente, os papais, mamães, vão acompanhando e escolhem o que eles podem assistir. Mas vocês que são maiores, vamos parar um pouquinho e pensar? Que tal escolher coisas que vão te ensinar algo pra vida e pra você viver bem e feliz? Que tal, hein? Então, escolha, sabe o quê? Jesus, em todos os momentos. Pergunta pra Jesus, será que isso é bom pra mim? Pergunte, isso vai valer a pena. Tenho certeza que você vai ter as respostas certas no momento certo, basta querer. Tá joia? Beijos, galerinha. A gente vai ficando por aqui. Que pena que tem que se despedir hoje, mas amanhã estou de volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!